Livro da Vida, autor Gido Krishnamurti, reflexão 21 de setembro. O conhecimento admite a autoridade. Não existe nenhum movimento de aprendizagem quando tem lugar a aquisição de conhecimento. Os dois são incompatíveis, são contraditórios. O movimento de aprender implica um estado no qual a mente não tem nenhuma experiência prévia armazenada sob a forma de conhecimento. O conhecimento é adquirido ao passo que a aprendizagem é um movimento permanente que não é um processo aditivo ou aquisitivo. Assim, o movimento da aprendizagem implica um estado no qual a mente não tem qualquer autoridade. Todo o conhecimento admite a autoridade. E uma mente que está entrincherada na autoridade do conhecimento não pode aprender. A mente só pode aprender quando o processo acumulativo aditivo cessou por completo. É bastante difícil para a maioria de nós diferenciarmos entre a aprendizagem e a aquisição de conhecimento. Através da experiência, da leitura, do ouvir, a mente acumula conhecimento. Trata-se de um processo aquisitivo, um processo de adicionar ao que já se sabe. E é a partir deste fundo de conhecimento que nós funcionamos. Agora, aquilo a que habitualmente chamamos aprendizagem é este mesmo processo de aquisição de nova informação e de a adicionar ao conhecimento que já temos armazenado. Mas eu estou a falar de algo inteiramente diferente. Por aprendizagem, não quero dizer adicionar ao que já se sabe. Vocês só podem aprender quando não tem qualquer apego ao passado, enquanto conhecimento. Ou seja, quando vocês veem algo novo e não o traduzem em termos do conhecido. A mente que está a aprender é uma mente inocente, ao passo que a mente que está a adquirir conhecimento é velha, estagnada, corrompida pelo passado. Uma mente inocente tem a percepção instantânea. Ela está sempre a aprender, sem acumular. E só uma mente assim é amadurecida.